Fala galera, beleza? Quem fala é o Matuxo e o bem-vindos a mais do canal. Bem galera, dessa vez que eu tô trazendo aí uma notícia pra vocês aqui do canal, beleza? É que eu decidi arrumar os horários pra soltar vídeo, beleza? Porque tá tudo bugado e as pessoas não vêm aqui no canal, sabem na hora, beleza? Então, vamos lá. Os dias de um, vai ser, vai ter um vídeo por dia, um vídeo todo dia, né? E ele vai sair às sete e meia. Então, todo dia às sete e meia vai ter vídeo novo no canal, vai ter vídeo novo no canal, beleza? Então é isso, só passe aqui pra dar essa notícia rápida, beleza? Pra deixar vocês aí avisados, beleza? Pra saber o horário dos vídeos, beleza? Então é, espero que tenham gostado. Like, favorito e se inscrevam. Então, falou!